Bandeira brasileira é ameaçada por pessoas que não amam a sua pátria, ou que detestam o Brasil. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e eu quero falar com você sobre esse tema da bandeira brasileira. O pânico que tem causado a bandeira do Brasil. Bom, antes disso, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, botãozinho vermelho, se inscreve rápido, rápido, aqui embaixo, clicou no vermelhinho, você já tá inscrito no canal e você fica vendo todos os vídeos que vão passar por aqui, ok? Bom, a bandeira do Brasil tem causado terror em algumas pessoas e até pessoas do mundo inteiro. Muitos brasileiros que foram lá pra fora até repudiam a bandeira brasileira, porque a partir desse tempo, o Brasil, ele tem se tornado uma potência. Todas as pessoas do mundo estão olhando pro Brasil nesse novo tempo, em que o Brasil retoma a economia e várias áreas do Brasil têm se tornado áreas extremamente produtivas. E enquanto, depois da pandemia, muitos países estão passando necessidade e até fome, o Brasil, olha aí, quem diria o Brasil? Ele tá sendo exemplo pra muitos países fazerem exatamente aquilo que o presidente Bolsonaro tem feito. O governo Bolsonaro, há muitas pessoas, podem não concordar, mas você há de convir. A gasolina é mais baixa, alguns recordes na questão econômica e não tem como negar. As coisas estão indo bem aqui pelo Brasil. Mas você que vê muitas pessoas pisando na bandeira do Brasil, queimando a bandeira do Brasil e fazendo atrocidades com a bandeira do Brasil, até aí a gente tem visto muitas pessoas desprezando a sua própria bandeira e depois, obviamente, ter que pedir desculpa, se retratar, porque pegou muito mal, né? Bom, mas se não bastassem queimar a bandeira, pisar na bandeira, cuspir na bandeira, limpar com a bandeira, agora eles estão começando a pressionar as pessoas que estão com bandeira. Olha só, como é que pode isso? Exemplo, tinha uma menina que ela estava, né, jogadora, e quando ela passeou ali com a bandeira do Brasil nas costas, esse senhor aí pede pra que ela tire a bandeira das costas, pra que ela, né, guarde a bandeira, e ela teve que entregar a bandeira do Brasil porque ela estava expressando ali o seu país. Muito disso se deve a um presidente muito estranho, como a fala do tiozão do churrasco, que acabou adotando a bandeira da sua pátria como uma bandeira que deve ser vista no mundo todo. Por causa disso, até teve uma juíza que disse que a bandeira do Brasil seria impedida de passar, né, em qualquer tipo de lugar, porque ela já não falava mais do Brasil, e sim de política. Olha que interessante. Se você pegar os Estados Unidos, eles têm a bandeira de todos os lugares. Qualquer parte que você vá dos Estados Unidos, eles patriota que são, sempre usam as cores da bandeira americana. Pra você ter ideia, o Capitão América tem as cores da bandeira americana, ele tem ali o azul, o branco, o vermelho, e vários outros super-heróis também têm a influência da sua própria bandeira, porque o americano, ele é apaixonado pela sua pátria. E olha só, o Brasil tá começando a virar um lugar patriota. Exatamente, pessoas lotam lugares atrás de um presidente, tiozão do churrasco, que por incrível que pareça, pegou o coração dos brasileiros. E agora, trazendo a bandeira como algo da sua pátria, como algo a se orgulhar. Então, o Brasil começou a usar as cores do Brasil. E o verde e o amarelo têm se tornado referência por todo o país. Todos os países, eles têm ali o seu patriotismo, mas os Estados Unidos, ele é realmente referência. Porém, agora, o Brasil tá se tornando referência. Agora, outras pessoas, por causa do Bolsonaro, pensam que o verde e amarelo estão falando do presidente, e não da pátria. Muito pelo contrário. Até porque o presidente, ele tem um eslogan, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Então, é complicado você não aceitar um jargão tão interessante, principalmente pro cristão. Porque, um, a bandeira é do país. Você tem ali o hino nacional, né? Coisas que se aparentam com o cristianismo. Hino, pátria, não é? Por exemplo, o povo de Israel também é apaixonado pela sua bandeira. Você sempre passando em Israel, você vai ver a bandeira de Israel. Bandeira ali com a estrela de Davi, passando por todos os lugares. Eles também são extremamente patriotas. Agora, o Brasil tá começando a ser visto por todo o planeta como um lugar de referência. Só que tão começando a querer travar as cores verde e amarelo. Agora, imagina só se Ayrton Senna do Brasil tivesse ali ganhando um grande prêmio, e na hora que estica a sua mão, alguém vai dar a bandeira do Brasil pra ele, ele pega a bandeira, joga a primeira, opa, e aí vem alguém do politicamente correto e fala não, 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 Ayrton Senna, segura aí. Alguém de vermelho, de repente, na frente do carro, ia falar ô Senna, devolve a bandeira, tá? Não pode, bandeira do Brasil, não pode, tá? Porque isso aí é político, tá? É Bolsonaro. Então, você vê várias pessoas aí, talvez ali o pessoal, é Tetra, é Tetra. Imagina o pessoal no poder mostrar a bandeira do seu país. A gente tá em dias muito complicados. Então, a partir de agora, qualquer um que estender a bandeira do Brasil vai tá dizendo eu sou patriota. E, de repente, você vai ter que ser tolido de expressar a sua gratidão pelo seu país porque alguém do politicamente correto acha que o verde e amarelo, ele é ameaçador. Bom, vamos orar, né? Senhor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Senhor, por ser brasileiro. Obrigado, Senhor, pelas cores da nossa bandeira. Obrigado, Senhor, pela nossa pátria, pessoas, Senhor, que têm o seu coração verde e amarelo, que há muitos e muitos anos, Senhor, já amam essas cores, as cores do nosso país, as cores do Brasil. Obrigado, Pai, por cada brasileiro. Obrigado por cada pessoa que ama o Brasil. Pessoas de fora têm amado o Brasil, Senhor, porque aqui têm encontrado pessoas felizes, pessoas que, independente da sua situação financeira, são pessoas alegres. A maioria delas porque tem o Senhor no coração e a sua pátria. Que nós não venhamos a nos envergonhar, Senhor, nem do Senhor, nem da tua palavra, e nem do nosso Brasil. Em nome de Jesus, ser conosco, nos dar a tua graça e a tua paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se der, dá aquele like aí. Eu espero. Vai lá, dá o likezinho. Tá vendo aquela mãozinha ali? Glória. Que Deus abençoe. Fique lá. Paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.